Salam alico rapaziada, então vamos para mais um vídeo aqui do canal e a gente vai aprender a vetorizar esse desenho aqui no Illustrator utilizando apenas o mouse Então já te inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos que vamos rapaziada Cara, eu abri um arquivinho aqui, só vou mudar ele pra RGB aqui ó, RGB, beleza Vou diminuir a opacidade do meu objeto aqui ó, vou selecionar ele, vou lá em cima, diminui a opacidade Vou botar uns 60% e vou bloquear aqui no cadeadinho Aí eu vou criar uma camada invisível aqui ó, uma nova camada invisível e vou começar a fazer o traço Eu vou fazer ele com a ferramenta Pentool e como que eu vou fazer isso ó Eu vou vir aqui com a Pentool, vou botar um contorno né, vou botar um contorninho Contorno preto ó rapaziada, vou botar um Pretuck 100% aqui E posso dar uma aumentadinha nele aqui ó, seleciono ele com a ferramenta V e seleciono pra aumentar um pouquinho Vou deixar uns 5 o ponto ó, beleza E a gente vai fazer isso em todo o desenho, a gente vai fazer com a Pentool ó Utiliza a Pentool pra fazer as quebrinhas Aqui também e fechou, beleza Agora vamos fazer aqui a parte do, essa parte do olho a gente pode fazer com a ferramenta Elipse ó Ferramenta L A gente vem aqui, posiciona Posso já inverter aqui ó, pra deixar o... Eu vim aqui ó, nessa flechinha ali pra inverter ó, ele tava em contorno Eu transformei em objeto Pego e faço outra Elipse aqui ó Seleciono com a ferramenta V Que é a varinha pra poder rotacionar o objeto né E posiciono aqui como eu quero ó, dou uma aumentadinha E tá feito o olhinho Aí pego novamente a ferramenta Pentool E faço os círculos, os círculos não né Os traços que eu estava fazendo Vou pegar o conta gotas pra ele pegar a mesma espessura do traço que eu já tô utilizando ó Aí aperto a ferramenta V Pra sair da seleção Aqui eu só vou ajeitar com a ferramenta A ó E aperto a V pra sair de novo Sempre que tu faz O traço Tu já aperta a ferramenta V Pra criar um novo traço, beleza Aqui agora eu vou fazer a máscara A lógica é o seguinte rapaziada A lógica é que quando tu faz o traço com a Pentool Com a ferramenta A Tu consegue clicar nesse traço ó E modificar onde tu quer nas hastes ó Pra deixar bem como tá o desenho ó Beleza Aí se tu quer criar algum outro ponto Tu aperta o mais no teclado Que tu consegue criar pontos ó Aí se tu quer tirar os pontos Tu aperta a ferramenta menos E clica nesses pontinhos que eles somem Beleza Então agora a gente vai fazer todo o traçado do desenho E conforme for aparecendo Se surgir alguma dúvida aqui Que eu Quero mostrar pra vocês Eu mostro né Eu desacelero o vídeo E mostro pra vocês Beleza Então bora lá Aqui Como eu fiz linha reta Eu quero fazer essa linha curvadinha Eu vou vir aqui ó Eu vou selecionar esse pontinho ali de baixo Com a ferramenta A E vou apertar lá pra transformar em curvas ó Aí ele vai fazer esse balão O que a gente vai fazer? Eu vou transformar em contorno aqui E vou posicionar com a ferramenta A Essa curvinha que ela tem ó Aí agora eu vou segurar o Alt Pra mexer só essa haste desse lado aqui ó E vou mexer aqui ó Beleza Aí agora eu posso botar o contorno Aqui nessa aqui eu vou fazer a mesma coisa ó Na real eu vou deletar essa daqui E vou duplicar essa que já tá com a curvinha ó Posiciono ali Venho com a ferramenta A Pego o pontinho E ajeito aqui As hastes como eu quero ó Beleza? Ó Ficou assim Beleza? Aí agora eu volto com a ferramenta Pentool E continuo a vetorização que eu tava fazendo Pra eu girar aqui essa perninha Olha o que eu vou fazer Eu vou selecionar ela Vou deixar ela aqui no pé O pé vai ser o ponto de referência ó Vou apertar a ferramenta R Pra rotacionar o objeto ó Só que eu vou botar esse meu eixo aqui no pé Porque eu quero girar ele aqui no pé ó Então eu vou fazer o seguinte ó Vou fazer aqui Não, na real Esquece Volta Eu vou puxar aqui com a ferramenta A ó Vamos transformar em contorno Não precisa rotacionar E vou puxar com a ferramenta A Mais ou menos Posicionando aonde tá a outra perna aqui ó Vou trazer ele aqui Levando cada pontinho mais ou menos Aonde tá O posicionamento da perna aqui ó Beleza? Aqui tem a panturrilhazinha Algo mais ou menos assim ó Beleza? Aí agora eu boto o preenchimento E deixo assim Aí a gente já vai apagar depois essa parte ali Vamos continuar desenhando Acho que terminou na real né Vamos ver Acho que os traços foram todos Agora aqui eu posso vir Com a ferramenta Shift W Primeiro vamos apagar aqui ó Shift E É a borracha E vou apagar aqui dentro da abelinha Apaguei Essa aqui não Porque ela tá por cima né Aí agora o que eu vou fazer Com a ferramenta Shift W Eu vou nas linhas ó E vou dar aquela Engordadinha serena Que todo mundo tá ligado ó Lembrando que pra tu conseguir fazer isso Tem que criar com a ferramenta Pen Tool Ou com a ferramenta Lápis Com o Brush não funciona Beleza? Aí é só tu ir na linha que tu tá Que tu quer engordar E puxar ela que ela Que ela dá essa engordadinha Ó Puxa pra fora Pra ela dar essa engordadinha Vou engordar aqui agora Afina lá na ponta Engordei demais Ferramenta muito boa essa daqui Recomendo Dar uma engordadinha de leve Aqui nas pontinhas da coroa Ó Aqui na ombreira Engorda aqui E afina lá no braço Aqui Vamos ver Engordar aqui ó Só pra esconder aquela dobrinha ali Vamos ver Aqui Opa Shift W Vamos engordar mais um pouquinho aqui dos lados Mesma coisa aqui Vamos ver É eu acho que é isso aí ó Aqui dá pra engordar um pouquinho ó Beleza Aí agora Ah faltou aqui ó rapaziada Opa Puxa aqui Afina aqui E afina aqui Beleza Ah faltou aqui agora ó Isso aqui é da máscara Aí preenchimento Aqui embaixo também tem outra Aqui Beleza Agora a gente vai fazer as partes Pre-tux da abelha né Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a ferramenta N E a gente pode fazer esse seguinte A gente pode fazer isso aqui ó Com a ferramenta N Zigue-zaguezinho Dos mais serenos Lembrando que é onde tu começa Tu tem que terminar Pra ele fechar 100% a forma Beleza Agora a mesma coisa aqui ó Vai lá em cima Volta e fecha aqui embaixo ó Agora vamos aqui na mão As luvinhas Aí aqui eu vou fazer A outra parte da mão dela Que é preta aqui também E aqui na Na pescoceira Beleza E fechou o preta aqui ó Beleza Agora A gente tem que pegar E fazer A pintura né Ahn Isso daqui na real A gente vai pintar de preto Vamos botar já Um preto aqui Ó Depois a gente faz Essa outra pinturinha Que tem ali Então Fechou Beleza Vamos fazer um Circulzinho pequeno Aqui na volta né Aqui ó Um contorno fininho Tá Ficou meio torto Então eu pego a ferramenta A Vai fazendo aqui Aí Acho que pode deixar Um pouquinho mais grosso só Aí Peraí Ferramenta A Pra mexer nos pontos Tá rapaziada Ó então Terminamos aqui O nosso O nosso traçado né Bloqueio Vou deixar Vou diminuir na real Um pouco a capacidade aqui ó Vou botar uns 60% E vou deixar invisível A camada de baixo Só pra fazer agora Esses brilhozinhos que tem aqui E os brilhos do olho Esse brilhozinho Como que a gente vai fazer A gente pode criar Uma camada em cima E faz aqui Esse círculo ó Faz aqui o círculozinho Vamos botar cor branca Já aqui ó Aperta a letra D E aperta aqui Pra inverter ó Aí aqui no preto Eu tiro E deixa só a cor branca Aí vou aumentar E vou vir aqui no stroke ó Pra deixar os cantos Arredondados ó Ó o canto lá como tá ó Tá reto aqui né E eu vou deixar ele arredondado Beleza Aí agora eu vou vir com a pentool E vou criar isso aqui ó Criei um Aperta o V pra sair P de novo V pra sair P E assim por diante ó O P pra fazer a forma O V pra sair da seleção E a gente faz todos os risquinhos assim ó Tentar não deixar encostar ali Aí Só mais esse Tentar deixar um Paralelinho com o outro né Aí posso bloquear E deixar a camada de baixo No 100% de novo ó E na real Isso aqui tem que ser da cor da 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 máscara né Vai ser um cinza Já vou selecionar ela Aqui tu seleciona toda a camada Quando tu clica ali ó Selecionei toda a camada Objeto Patch Outline Stroke Eu transformei em Em objeto O controle do objeto Agora vou escolher o cinza que eu quero Vai ser um cinzinho assim da máscara ó Esse cinza em cima do azul ali E vou bloquear Aí agora Eu posso começar a minha pintura Como que eu vou fazer essa pintura? Vou fazer com a ferramenta N Então agora eu boto aqui ó Vou botar aqui ó Traço E aqui eu vou botar a parte Sei lá Da máscara Vou botar aqui ó Detalhe Máscara Vou criar uma camada Embaixo do traço Ele já tá com cinzinha ó Vou pegar a ferramenta N E vou fazer a seleção aqui ó Como tá embaixo do traço Não tenha preocupação ó De passar em algumas partes do preto ó Beleza? A gente vai fazer a pintura Só na máscara agora ó Ah faltou o O brilho do Dos olhos da Da abelha né Deixa eu bloquear aqui Vamos deixar invisível E vamos fazer os Os brilhinhos Dos olhos ó Como que a gente vai fazer isso aqui? Pode ser com a ferramenta Pentool mesmo ó Faz a Pentool aqui E fechou a seleção Aí cria aqui o de baixo E Beleza Aí agora aqui Esse aqui do lado Esse aqui é o brilhozinho Que tem nos olhos Da máscara né Aí Lembrando Se tu quer fazer redondinho Tem que Clicar e puxar Pra fazer as hastes De curva Beleza? Agora eu vou selecionar Os quatro aqui E vou Botar a cor branca ó Beleza? Aí posso vir nas camadas Bloquear E começar a minha pinturinha Aí agora a gente vai fazer a parte amarela Deixa eu botar aqui ó Brilho Olho Aí agora embaixo Eu crio uma camada amarelinha Vamos pegar aqui um amarelinho Esse amarelo ali E vamos com a ferramenta N aí Fazer a pinturinha Vamos fazer A camada base E depois a gente coloca as sombras Beleza? Beleza Colocamos as cores base Só que agora eu percebi um detalhe Detalhe mínimo Aqui no traço A gente vai cortar Com a ferramenta C ó Eu vou cortar Eu separei essa parte do traço Como essa asa tá por baixo da outra Ou tá por cima Eu vou deixá-la mais Com menos Menos opacidade ó Pra mostrar que Ela tá por trás Da outra asa Beleza? Então Eu só cortei aqui Esse pedaço Como que eu cortei ó Eu vim aqui Selecionei No traço Apertei a letra C Que é a tesoura ó Vou vim aqui na intersecção dela Na intersecção de onde vem a outra asa E ele cortou ó Aí agora eu selecionei E só baixei a opacidade Por uns 50% aqui E fechou ó Beleza? Aí agora a gente vai começar Aplicando as sombrinhas No E os efeitos Na nossa abelha né Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui na Na nossa abelinha Vamos pegar a cor dela aqui ó Com conta gotas Deixa eu só mudar a cor da minha layer aqui Vou dar dois cliques E vou botar Um Um outro Amarelinho aqui Um outro Tom Mais escuro Pra começar a fazer Algo mais ou menos assim ó Logo abaixo do Do preto ó Algo mais ou menos assim ó Efeitinho dos mais básicos A gente faz umas ondinhas Não precisa acompanhar as ondas de baixo ó É só pra botar mesmo Um efeitinho De pelinho Tá ligado? E aqui é a mesma coisa Bem basiquinho A gente pode botar agora Na máscara Aqui ó Pera aí Ó Eita Aí aqui na parte de baixo O cara tem que ter muito controle do mouse Pra utilizar essa ferramenta Pra pintura Mas é uma ferramentinha muito boa Ó Fazendo os braços aqui agora Algo mais ou menos aqui ó Beleuza Beleuza da Creuza Bem basiquinha Essa sombrinha Essa pinturinha Aí eu posso vir com a ferramenta A ó Clicar E a mesma coisa que a gente faz na caneta Pra editar A gente pode Ah na pintura A gente pode editar aqui ó Com a ferramenta menos A gente pode tirar os pontos E com a ferramenta A A gente pode Arrumar A nossa sombrinha Que a gente cria Vendo bem na maciota aqui Aqui do lado Vamos dar mais uma Um gás nessa sombrinha ó Trazer um pouquinho mais pra baixo aqui Ó Dei mais uma escurecidinha Aí eu posso criar agora uma camada Em cima do amarelo Pegar um amarelinho mais clarinho ó Mais pra cá ó Vamos ver como é que vai ficar E agora a gente faz aqui Os brilhos ó De boaça Aqui nessa parte do bracinho Também De boa assim Rapaziada Vamos ver como é que vai ficar Acho que vai ficar bacana Tamo fazendo no freestyle aqui rapaziada Aí Acho que nessas partes aqui nem precisaria colocar Tô mais é enfeitando o desenho Tá ligado Acho que não precisaria colocar aqui Aqui E Vamos dar mais uma Clareadinha Aí Beleza Aí agora a gente vai vir aqui na máscara ó Vou criar uma Uma camada em cima da máscara Vamos pegar o cinzinha né Usar dois cliques Puxar um pouquinho pra baixo aqui Pra pegar uma Uma parte escura E vou aplicar aqui Uma sombrinha Na máscara ó Aqui E vai Fechou Aqui também Peraí que acho que ficou Ó Pra cá sobrou um pouco de Vamos criar um mais aqui ó E vou puxar aqui pra cima Beleza Detalhes Aquilo ali é o detalhe só Ó Então já fiz aqui a sombrinha Vamos fazer outra sombrinha aqui nesse canto aqui ó A única Eu não digo nem que é um problema Mas um dos únicos Uma das únicas coisas que você tem que prestar atenção quando estou utilizando essa ferramenta É justamente o fato de Tu começou o traço e tem que terminar Porque tu não tem como parar o traço no traço no meio pra continuar depois Saca? Então é a única coisa que tem que prestar atenção No mais é tranquilo rapaziada Ó Colocando uns efeitinhos aqui Na máscara Vamos colocar aqui ó Uma curvinha aqui Beleza Beleza Agora eu vou criar uma camada Em cima eu vou fazer uma luzinha ó Dois cliques E pra cima agora Aí agora eu vou fazer a parte do Do brilho aqui ó De um lado é a sombra E do outro É o brilho Suave né Suave Ó Brilhozinho Não tem muito Muito o que fazer E na real essa parte aqui a gente vai fazer mais escuro Esse cinzinho é porque ele tá na parte de baixo né Ó Dei uma escurecidinha ali Suaves E agora lá na Na coroa A gente já pegou um amarelinho Vamos pegar um amarelinho um pouquinho mais escuro E vamos fazer aqui Uns rajadinhos ó De De um amarelinho um pouquinho mais queimado né Aí eu vou criar outra camada Agora eu vou pegar um amarelinho Opa Com conta gotas né A ferramenta aí Vou pegar um amarelinho um pouquinho mais clarinho aqui ó Pra fazer Um outro Um outro tom de amarelo aqui ó Aí E temos ali o nosso A nossa coroa Mano Mano a gente poderia agora pegar E criar uma camadinha aqui em cima do Do brilho Do detalhe lá Criar uma outra camadinha Pra fazer aqui um Um brilhozinho na Na perninha aqui né Então a gente pode vir com a ferramenta Pentool mesmo ó Faz aqui Aqui Ó E bota um contorno branco Apertei a ferramenta A letra D Vou tirar aqui a cor preta ó Tirei E vou botar um contorno Beleza Aí agora eu posso vir aqui ó Em vez de uniforme eu aperto aquela ali ó Ele vai afinar as pontas ó Afinou a ponta Eu posso na real Baixar um pouquinho Botar uns quarenta De opacidade Aqui no pé é a mesma coisa ó Crio outro detalhe Seleciono Conta gotas E pego o mesmo efeito Do Da opacidade E aplico aqui ó Agora a mesma coisa aqui ó Aqui Aqui Pera aí que essa Aqui Beleza E agora o pé aqui ó Beleza Seleciono E Pego a opacidade Opa Tá porra Detalhezinho né mano Nem precisaria Eu acho que ficaria mais Três dividido na real né Vamos até deletar Deixar só Nas patinhas aqui ó O bagulho é ó Não é ao vivo Mas É no improvisado Rapaziada Falando ao vivo Tem que voltar com as lives Né mano Andei meio parado Por causa da gripe aí Agora só me organizar de novo E a gente volta Então a gente fez aí a nossa abelinha Agora eu posso criar uma camada aqui ó Escrever tudo Desbloqueio as camadas aqui Levo Seleciono elas com shift Levo pra dentro da camada tudo Aí o que que eu faço Seleciono tudo Ctrl C Bloqueio Crio uma camada nova Ctrl V Objeto Patch Outline Stroke Transformando meio tudo em contorno Tá aqui nossa abelinha Eu dou um Ctrl G Por que que eu faço isso? Que desse jeito agora Eu tenho ela toda Salva Num modo só E quando eu precisar mudar alguma coisa Eu tenho aqui na camada tudo É só vir aqui na camada que eu quero E eu consigo mudar Então é isso rapaziada Uma vetorização num desenho aí Barbadinha Passo a passo Feito no mouse Espero que vocês tenham gostado Mano não esquece de deixar o like aí Pra ajudar a gente no canal Tamo junto é nóis Me segue lá no Insta Que eu publico a maioria das coisas por lá Aviso quando vai ter live Quando não vai Qualquer outra coisa que tá surgindo Então segue no Insta aí Palestino Oficial Tamo junto E Salam Aliku 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 E aí